O embaixador de Israel no Brasil visitou as instalações da Record TV Goiás. Em entrevista exclusiva, Yossi Shelley falou sobre a relação entre os dois países. A Goiânia tem assuntos muito importantes, por exemplo, no Ceará, no Nordeste, nós vendemos coisas para seca. Acho que é um caminho bom fazer boas relações sobre negócios e política também. Depois de conhecer os estúdios onde são feitos os programas da emissora no Estado, o embaixador almoçou com a diretoria da empresa. Estar próximo a Israel coaduna com aquilo que nós acreditamos que a tecnologia realmente hoje manda no mundo. E Israel é um grande produtor e exportador de tecnologia. E essa parceria da Record TV aqui em Goiânia, da Record TV a nível nacional com o governo de Israel, isso é muito produtivo. O embaixador do Estado judaico esteve em Goiás para acompanhar a inauguração da Praça Israel, localizada no Parque Trindade II, em Aparecida de Goiânia. A obra, que custou 350 mil reais, tem 11 mil metros quadrados. Nós estamos aqui hoje junto com a Embaixada de Israel entregando uma praça que vem aqui celebrar a aliança de Aparecida com o Estado de Israel. Nós estamos buscando fazer convém na área de tecnologia, saúde, educação e podem ter certeza que a Aparecida vai ganhar muitos frutos desta relação com o Estado de Israel. Durante a visita, o embaixador falou ainda sobre a polêmica em torno da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A cidade sagrada também é reivindicada pelos palestinos como capital de um possível Estado a ser criado. Essa decisão vai melhorar a possibilidade para fazer a passe.